Amanhã, terminam amanhã as inscrições para o Intensivão gratuito para quem vai fazer a prova do IFAO. Esse exame voltado para alunos dos nonos anos da rede pública de ensino que vão participar da seleção para cursos técnicos. O repórter Alan Garcia tem as informações ao vivo. Alan, como é que faz para participar desses aulões e ficar mais perto de uma vaga no IFAO? Oi, Beatriz. Esses aulões que serão oferecidos pela Prefeitura de Maceió acontecem na quinta, sexta e sábado, porque no domingo tem o dia da prova, né? E, enfim, é o dia D para o pessoal que concorre a uma vaga no IFAO. Um instituto federal importantíssimo porque oferece não só o curso técnico, mas também prepara o aluno no ensino médio. Ou seja, ele vai cursando os dois momentos e vai estar pronto para o mercado de trabalho. A secretária de Educação daqui de Maceió, Jó Pereira, está aqui com a gente, traz essas informações para o pessoal do município. Secretária, vocês estão fazendo um trabalho para que os alunos da rede municipal tenham essa oportunidade. Como vai funcionar esse período de aulão? Quem vai poder participar? Boa noite para a senhora. Boa noite, boa noite Beatriz. Todos os alunos da rede pública de ensino, tanto da de Maceió, né? Da nossa rede da capital, do município de Maceió, como os alunos do estado, desde que estejam no nono ano e tenham feito inscrição para a prova de seleção do ensino médio, como você disse, técnico profissionalizante do Instituto Federal. Então, é importante participar. O Intensivão foi feito justamente para preparar os nossos alunos da rede pública, para que ele tenha a oportunidade de concorrer com todos os outros, né? É uma prova extremamente concorrida, para que ele possa ter a oportunidade, através do conhecimento, realizar os seus sonhos. A gente tem como um dos nossos compromissos ofertar uma educação de qualidade, mas uma educação também que acredite e faça com que os nossos jovens acreditem no seu potencial, alguém invista nos seus sonhos e tenha essa oportunidade aí de fazer um ensino médio já com técnico profissionalizante, que dá mais chances de ingressar no mercado de trabalho. A gente sabe que uma vaga no IFAO é concorrida demais, pelas famílias, pelos estudantes. Sabemos também das dificuldades do ensino público. E aí vocês trazem essa possibilidade. O que vocês vão oferecer nesses três dias de aulões para que os alunos da rede pública de ensino daqui de Maceió estejam bem preparados, estejam confiantes? Olha, nós vamos oferecer, as aulas começam das nove horas até as dezessete, né? Vai ser no cinema do Shopping Pátio Maceió. Vão ser professores de Alagoas, mas também professores de fora. São aulas de português, matemática, estudos sociais, geografia. Então, o conteúdo necessário para a prova também vai ser distribuído material específico para a preparação desse aluno, né? Que aí ele entra no intensivão dia 30, dia 1 e dia 2 e dia 3 ele faz a prova. E aí a gente espera que a gente alcance um número desejado, que todos os nossos alunos, esse é o nosso desejo, que todos os nossos alunos alcancem aí ingressar no Instituto Federal. Vai ter brincadeira dinâmica, dinâmicas assim, que vão proporcionar, assimilar o conteúdo com mais facilidade, gamificação e é com essa dinâmica, com esse dinamismo que a gente vai conquistando os nossos alunos, os nossos jovens, dando oportunidade e, além disso, as escolas do município terão transporte à disposição, exatamente, terão transporte à disposição dos nossos alunos para que eles possam, a partir da escola, ir até o Patiope. Lembrando que nós também temos aqui na capital o passe livre, então os nossos estudantes também têm acesso ao passe livre. Então tudo isso, eu queria deixar isso claro, foi sempre feito com apoio total do prefeito JHC, que acredita, como eu, que a educação é um caminho de mudar o futuro com o conhecimento das pessoas, principalmente dos estudantes da rede pública. Secretária, os estudantes precisam sinalizar alguma coisa na secretaria da escola, precisam fazer alguma coisa para sinalizar que querem participar dos aulões ou está todo mundo inscrito? A prova, a inscrição é online no site www.educaemassa.com.br Garanta sua vaga, só são 500 vagas para o curso do pré-ifal e nós temos só na rede municipal mais de 500 estudantes inscritos. Então corre lá, se prepara, a vaga é sua, tenho certeza, e é um caminho de oportunidade. O nono ano é a conclusão do ensino fundamental, é a conclusão de um ciclo na etapa da vida desses estudantes, e nessa conclusão nós estamos aí apoiando, dando essa oportunidade para que ele continue trilhando o caminho do conhecimento da educação e, claro, em um instituto extremamente respeitado, que é o IFAO, e com o plus de ser um ensino médio com ensino técnico profissionalizante. Secretário, muito obrigado pelas informações da senhora, sucesso aos estudantes nessa nova etapa, nessa girada de chave, que a gente já passou, sabe o quanto é importante e deixa um nervosismo também na barriga. Mas boa sorte para todo mundo.